Tem os caras que realmente forçam a barra, né? Não sei se você viu hoje o vídeo do Felipe Neto que saiu, o Daniel Perin que fez o segundo vídeo falando dele. E cara, eu já tinha escutado isso, mas ver é assustador, né? Que ele escreveu um livro em 2018, não sei se você viu isso aí, e aí na parte do livro tinha uma parada tipo assim, casa, mata ou trepa. Tinha isso no livro do cara, né? Casa, mata ou trepa. Casa, mata ou trepa. Tem isso no livro do Felipe Neto. E esse livro foi um livro destinado para o público dele, que são crianças. O Felipe Neto colocou isso no livro? E a gente... Isso não me surpreende, cara, porque esse cara é um lixo. E a gente tem um cara que tem 46 milhões de seguidores, no YouTube. Olha onde que esse cara alcança, velho. 46 milhões de seguidores no YouTube. É muita gente. E aí você abre esse livro dele, que era para crianças em 2018, né? Aí está lá o nome das pessoas. Essa pessoa, você casa, mata ou trepa. E aí tem lá, ah, Kid Bengala. Você é... Cara... Você é casa? Me passa esse conteúdo aí, eu quero ver isso daí. Você é casa... Não, é só comprar. Eu não estava ciente, eu não estava ciente disso. Compre aí, compre aí, pô. Está aí na... Como é que é o nome? Põe aí na Play Store e livros aí. Põe Felipe Neto aí. Vai aparecer o livro dele. Esse compo de dois mil... Ah, é um só? Não, tem vários. Tem vários. Mas é um que está com cabelo vermelho na capa. Ih, essa capa é ele com cabelo vermelho. É o cabelo vermelho. Cara, e ele tem o nome das pessoas, assim. E o que é para o adolescente fazer, entendeu? E aí você vai nesse vídeo dele também. Esse documentário... Isso aí era para adolescente e para criança? Para adolescente e para criança, cara. Tudo errado, porque o público dele é infantil, né? Mano, mano, vê o vídeo que o Daniel Perim fez desse cara, velho. O documentário. Ele juntou muita informação. Informação que está na internet. Mas que vão ficando solta, vão sendo apagadas, entendeu? Aí, tipo assim, tem um vídeo dele, por exemplo, que ele está numa feira lançando esse livro. E uma criança que seguia ele, pergunta para ele. Fala, mano, quem que é seu público? Seu livro é para quem? Tem um vídeo dessa criança perguntando isso para ele. Seu livro é para quem? Ele fala, não, meu livro é para adolescentes e tal. Crianças, assim, na sua faixa etária. É um menino de uns 12 anos. E, cara, está isso lá. Isso é um absurdo. Que de bengala. É contra isso que eu luto, cara. Que de bengala. É contra isso que eu luto. Casa mata o treco. Mano. E aí o cara colocou altos vídeos dele também, mano. Ah, não. É surreal. Eu não tenho coragem de falar aqui. Não, já percebi que é pesado mesmo. É, é. Aí, ó. Aí, ó. O Pedro colocou aqui, ó. Não, olha aqui, velho. Olha isso aqui. Bruno Galhaço. Caso. Sou o melhor que a Giovana, tá? Ele casa com o Bruno Galhaço. Pablo Vittar. Trepo sem pensar duas vezes. Nem espero o carnaval chegar. Que isso. Anitta. Mato. Desculpa, amiga. MC Kevinho. Não, Silas Malafaia. Olha lá. Kid Bengala, velho. Que isso. Kid Bengala. Não. O que ele quer que a criança que leia esse livro coloca pro Kid Bengala, mano? Olha aí. Silas Malafaia. O que ele fala aí? Não, e outra. Olha só. Porque é bem disso que ele precisa. Silas Malafaia. Trepo. Porque é disso que ele precisa. Não, mas vamos lá. O que a criança faz quando vê um nome desse? Kid Bengala. Não sei o que é. Vai colocar no Google. Pra pesquisar. Já vai aparecer o quê? Pornografia. Pro resto da vida, né? Que é o algoritmo que a gente identificou ali. Exato. Exato. Sim. Então você tá colocando a criança pra... Você tá abrindo a perspectiva da criança pra pornografia. Você tá dando a referência pra ela. É lógico. Vai nisso aqui. É. Vai nisso aqui. Que esse é o conteúdo que você tem que descobrir e ver. Exatamente. Com certeza. Com certeza. Com 10 anos, 11 anos, esse é o conteúdo que você tem que descobrir e ver. Aí a hora que você vê, fudeu com a adolescência do moleque. Não, acabou. E detalhe, né? No Brasil, menor de 14 anos, qualquer tipo de envolvimento sexual é estupro. Você tá abrindo a perspectiva de uma criança pra que qualquer pessoa que ela resolva tentar se relacionar possa responder crime de estupro. Com razão. Sim. Com razão, né? Ou seja, tá incentivando a prática de um crime terrível. Eu não sei se você viu esse... Deixando, na verdade, eu quero colocar da maneira correta aqui. Tá deixando a criança suscetível a ser estuprada. Exato. Depois eu vou te mandar esse vídeo pra você ver. Mas eu não sei se você lembra de quando a polícia foi na casa dele, no governo Bolsonaro. Você lembra desse negócio? Só a polícia foi na casa dele? A polícia civil foi na casa dele e ele postou, tipo, que absurda, a polícia tá na minha casa, não sei o quê, atrás de mim, esse governo tá perseguindo, blá blá blá. Não sei se você lembra desse negócio. Não, eu não lembro, não. A polícia foi na casa dele, mas tem um motivo da polícia ter ido na casa dele. E ele colocou na internet por 46 milhões de seguidores que a polícia foi na casa dele por perseguição política. Só que não, cara. Ele postou um Twitter que ele apagou e os caras salvaram, né? Porque o print da internet é eterno. É eterno. Os caras salvaram. Nesse Twitter dele, ele xingou o presidente com as 20 palavras, cara. Tipo assim, assassino, blá blá blá. Cara, sabe? Ele... Foram vários crimes ali que ele tem que provar, entendeu? Que ele tem que provar. Sim. E se você faz isso com o presidente, mano, a polícia tem que ir lá e investigar você. Uhum. Né? Tem que ir lá e investigar você. Você tem uma rede social com 46 milhões de seguidores. Exato. Onde você fala que um presidente é isso, aquilo, aquilo outro. Pra 46 milhões de pessoas, a polícia tem que ir lá atrás de você, velho. Não é um Zé Mané falando alguma coisa na esquina. Não é um cara xingando um juiz de futebol de filha da puta. Não é isso. Né? Você xingou, você já tá cometendo um crime. Se a pessoa ficar doída, é injúria. Né? Então, assim, você fala... Ah, o caporezo é gordo. Sei lá. Eu posso me sentir injuriado por causa disso. Isso aí cabe no processo. Só que é um crime de menor potencial ofensivo. Então, não vai ter uma repercussão grande. Agora, a partir do momento que ele pega e ele imputa a prática de um crime, por exemplo, ah, político fulano de tal, ele cometeu genocídio por causa disso, disse e disse. Ou ele roubou por causa disso, disse e disse. Você explica. Não é só um xingamento. Não é só um, ah, filho da puta, ladrão, vagabundo. Não é só isso. Você imputa dentro de um contexto. Isso é extremamente sério. Extremamente sério. Aí tem que ser perseguido. Tem que ser pagar conforme a lei pelo que fez. Inclusive, você sabe que essa palavra... Formador de opinião, lógico. Essa palavra genocida começou com ele. Com o Felipe Neto. Com ele. Olha só, cara. Que hoje é um representante até do governo atual. Não, eu considero ele parte do governo Lula. Inclusive, ele foi chamado para fazer parte de uma secretaria, salve-engano, de cultura. Não sei se ele está lá ainda, mas ele foi convidado. Sim, sim. Ele ia ser o cara que ia falar o que é fake news ou não. Ele ia estar na frente. Se você passa lá, ele é um dos caras que ia estar na frente dessa... Você viu a parada da Blaze? Você é um fiscalizador. Essa parada da Blaze, você chegou a ver? Blazer? Blaze. Blaze, não. Aquele joguinho de celular que você aposta do aviãozinho. Do aviãozinho. Você chegou a ver. Do Cassino eu conheço. Do Cassino eu conheço. É, são vários jogos. Um deles passou até no Fantástico. Eu sei que você não vê Rede Globo. Eu não tenho nem... Eu não vejo Globo. Mas foi a matéria. Você sabe quantos anos faz que eu não vejo Globo, cara? Eu tenho uns 5, 6 anos. Não. Tem 12 anos. 12 anos. Quando a minha primogênita nasceu, minha filha Sofia nasceu, eu olhei para minha esposa e falei assim, olha, vamos parar. Porra. De Rede Globo em casa. Agora a gente tem uma filha e não é bom deixar ela assistir esse tipo de conteúdo. Então a idade da minha filha é a idade que não tem Rede Globo em casa. Caralho. Quando o meu filho nasceu, eu parei de fumar. Bacana. Foi quase a mesma coisa, né? Eu parei de fumar e eu separar de Rede Globo. Bacana, é. Eu larguei drogas mais pesadas, no caso. Pelo caso, a Globo é a droga mais pesada. Eu nunca usei droga, tá, gente? Deixar bem claro aqui. Sou limpo. Essa parada da Blaze, ela deu o que falar também, porque é um joguinho de cassino online, né? E os caras estavam roubando muita gente que estava jogando. Os caras estavam jogando e não estavam recebendo dinheiro, não estavam conseguindo sacar o dinheiro. E influenciadores no Brasil inteiro divulgando a Blaze, né? E o maior influenciador era o Felipe Neto. Inclusive, um hacker entrou na conta e vazou. Tipo assim, cara, ele ganhou mais de 50 milhões. Que é isso? Só divulgando o que ele ganhava sobre a perca das pessoas. E ele falava que não ganhava sobre a perca. Mas se você, através do link dele, cadastrasse lá, ele já ganhava uma grana do seu cadastro. E aí, depois, o que você apostava, uma porcentagem ia para ele. Como é que você vai dar credibilidade para um cara que gravou um vídeo falando que a pessoa que vota no Lula é um burro, porque o Lula era um ladrão, e de repente ele faz parte do governo? Ele está em campanha. O que é que mudou? Isso vale para o vice-presidente da república também, né? O Lula quer voltar ao lugar do crime. O criminoso quer voltar ao local do crime. E ele foi junto. É, mas o estranho que a galera está falando, que, por exemplo, ele é um porta-voz da Blaze. Ele era o cara que representava a Blaze no Brasil. Ganhou muita grana, vendeu muito. E, tipo, nessa matéria do Fantástico, que falou de vários influenciadores, de vários, só não falou dele. Nossa! Que era o principal, cara. Que era o principal, entendeu? Só não falou dele, mano. O cara era o principal. Mas é trabalhar na Globo, mano. O cara divulgou esse cassino como renda extra. Renda extra. Aposte e faça uma rendinha extra para você. A galera estava se fudendo, entendeu? É a mesma coisa que você falar que jogo de bicho é renda extra. É a mesma coisa que você falar que vai para o cassino postar que é renda extra. Eu já te falei que eu sou a favor de jogar tino, não? Cara, eu também sou. Eu também sou. Mas não desse jeito. Não, eu sou a favor que tenha cassino no Brasil. Eu também. Eu nunca vou falar para o Pedro para ir lá no cassino que é renda extra que ele vai ganhar. Não, nunca. Lógico que não. Renda extra, não. Que renda extra. Eu sou a favor. Porque vai construir no Brasil, vai gerar emprego. Olha, Minas Gerais tem uma cidade que deveria ser referência em cassino para o Brasil e talvez até para a América Latina, que é Lambari. E Lambari foi prejudicada por causa da lei que proibiu o cassino no Brasil. Olha só o que fizeram lá nos Estados Unidos. Pegaram um deserto em Nevada e fizeram Las Vegas. E o lucro que dá aquele lugar, por que não faz isso com o Nordeste? O dinheiro da pessoa, ela gasta como quiser. Vai proibir jogar tino? Está errado isso daí. Agora, a partir do momento que o cara é pródigo, vocês sabem o que é um pródigo? No direito civil, vocês lembram da pessoa, da figura do filho pródigo da Bíblia. Sim, sim. Pródigo no direito civil é aquela pessoa que ela acaba com o próprio patrimônio. Ela não tem autocontrole. Então, tudo que ela conquista, ela constrói, ela acaba perdendo. Porque ela se desfaz. Essas pessoas, elas são proibidas, interditadas pelo direito civil. Então, gente assim, não tem como. São casos excepcionais. É como um drogado. Agora, tirando esses casos, poxa, não tem nada de ilícito. A pessoa está ali, o dinheiro é dela, ela trabalhou pra conquistar. O outro está oferecendo ali um pôquer, uma mesa de pôquer, por exemplo, pra jogar. Cara, pôquer é muito legal, é muito bacana. Eu não jogo, entendeu? Mas eu conheço pessoas que jogam e é um passatempo legal, entendeu? Então, eu sou super favorável. A Mega Sena não é jogo? É jogo. Só que é do governo e pode. Só que é de sorte, né? De 100 para 1, 60 para 1, né? Eu acho. Sabe quando foi a primeira vez que eu joguei no jogo do bicho? Eu tinha 11 anos de idade e aí eu estava com 25 centavos. E eu sonhei que eu estava indo com um carro de boi buscar água no poço, né? Que era uma coisa que eu fazia muito. E eu estava lá no carro de boi e aí tinha um tronco atravessando a estrada e eu via que o carro de boi ia bater no tronco. Quando eu tentava parar, aí ao aproximar eu percebi que era uma cobra e não dava mais tempo de voltar. Aí eu bati com um chicote no boi, o boi foi, correu, passou por cima do tronco, que era a cobra, né? E eu consegui buscar água. Eu acordei com isso na cabeça. Eu nunca tinha jogado antes. Aí eu cheguei para um primo meu, que era uma das pessoas que fazia o jogo do bicho, né? Cheguei para ele e falei, ó, tem 25 centavos, quero jogar em cobra. Aí eu ganhei na época, eu acho que era 10 reais, eu não lembro ao certo. Aí eu fui para a locadora e fiquei o dia todo brincando com meus amigos. Hoje em dia eu não jogo mais no bicho, tá? Mas assim, é a coisa que faz parte. Eu achei que você ia contar uma piadinha nisso aí. Não, isso aconteceu mesmo. Eu estava caminhando para uma piadinha nisso aí. Não, 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 foi realmente, foi sério essa história. Você é um dos poucos ganhadores do jogo do bicho, né? Que jogou, ganhou e não perdeu mais, né? Porque a galera ganhou uma vez, joga de novo, perde tudo de novo. Perde tudo, né? A maioria perde, né? Mas eu acho que lá nos Estados Unidos tem uma lei que você não pode apostar a sua casa. Ah, é? Eu acho. É, tem que ter limite, né? Tem que ter limite. Não dá para ficar ir apostando, apostando e de repente colocar a chave do carro em cima da mesa, colocar a chave da casa em cima da mesa. Isso aí não pode, não. Mas assim, eu não vejo com maus olhos, não, a questão do cassino. Eu acho que tinha que ser liberado no Brasil. Sim, sim, sim. Na verdade, a gente está perdendo é grana, porque o cassino online está aqui já. Isso. E está tomando essa grana e está levando tudo para fora. Pois é, lógico. Está saqueando o Brasil, mano. Isso é uma forma de saquear o país. É lógico, com certeza. Eu vou colocar o número, tipo assim, mano, é milhões que os caras levam. E eu vou te falar uma coisa, tem muita coisa que é jogo de azar, mesmo. O pôquer não. O pôquer é uma coisa que o cara que sabe jogar, ele tem realmente técnicas próprias ali, não é questão de azar, é competência. Sim, sim. Os maiores jogadores de pôquer jogam por competência. São os mesmos, mas você chega no final da mesa lá, é sempre o mesmo cara que está lá. Ele tem sorte todas as vezes que ele senta na mesa. Todas as vezes ele tem sorte, ele está sempre no final por quê? Ele sabe jogar. Ele sabe jogar. Você já viu um jogador de pôquer profissional assim? Não. A gente já trocou ideia com um cara. Ah, já? Já, já. Ele abre online 20 mesas de pôquer. Ele joga 20 mesas ao mesmo tempo. Simultâneas? Ao mesmo tempo. Caramba. Vive disso, né? Vive disso. Um aqui de Iraguaria vive disso. Tipo assim, de pelo menos uma vez a cada dois meses ele ganha um campeonato online. Nossa. Aí quando ele ganha um campeonato ele pega aí 20 mil dólares e tal. E aí ele sobrevive com essa grana assim. De 10 a 20 mil dólares ele pega. Sim. E cara, eu acho assustador ele jogar 20 mesas ao mesmo tempo, mano. É assustador. Não é nada de sorte. É zero sorte. Não, não. Não é sorte. Pôquer não é sorte. Pôquer não é sorte. É lógico que você pode ter uma sortezinha ali da carta ali. Mas conta muito mais você saber jogar e ter as mães de jogar. Agora os outros jogos são jogos de azar. Mas eu também acho que pode ter tranquilo, cara. Eu também acho. É que eu fiz questão de fazer a distinção do pôquer. Porque o pôquer é diferente. Então a gente tem que ser justo, né? Não dá pra tratar o pôquer como se fosse os outros jogos. Porque é diferenciado mesmo.